Fala meu povo, tudo bom com vocês? Espero que você seja o Rafael Andrade, vamos embora falar aqui do Positivo Caso Inteligente Smart Boca Wi-Fi Bem aqui na mão, chegou e vamos hoje configurar esse negócio, tá? O que que ele faz? Deixe qualquer lâmpada inteligente, não é que a sua lâmpada é burra não, então o pessoal é que eu vi falando que a lâmpada é burra Cara, burra é tu que fez um vídeo falando que a lâmpada é burra, a lâmpada ela tem lá a sua qualidade, ela tem lá o seu valor Se não fosse as lâmpadas antigas, não existiria provavelmente uma lâmpada inteligente, tá? Não teria evolução Pra tudo existe alguma coisa antiga, entendeu? Pra as outras novas poder existir, tem uma evolução daquilo Enfim, aqui o bocal da Positivo, existem outros bocais no mercado, o meu aqui é o da Positivo Vamos abrir aqui a caixinha, tá ok? Vamos lá, deixa eu pôr aqui o celular, aí beleza, que vocês vão estar até vendo ali Vamos abrir aqui ó, tchan 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 Aqui vem o bocal, tá? Parece uma coisinha bem simples, aqui tem um botãozinho dele, beleza? Aqui atrás vai ter um QR Code, vai estar falando que é o logado pela Anatel, essa coisa toda, Positivo Lógico Importa as coisas dele, coloca a marca e coloca o logo ali da Anatel Aqui vai ter o manual, QR Code, ensinando aquela coisa toda, vamos ver o tamanho do manual Esse tamanho aqui é uma folhinha, beleza? Aqui ó, dentro da caixinha só tem isso aqui e mais nada Show! O que que acontece aqui? Esse bocal ele suporta até 100 watts Se você inventar de colocar uma lâmpada que é acima de 100 watts, o que que vai acontecer? Não vai funcionar e muito provavelmente pode ter mesmo queimar o seu bucal Provavelmente vai queimar ou simplesmente não irá funcionar, tá bom? Aqui já indica que é até 100 watts Lâmpada E27, tá escrito aqui, beleza? E até o momento só isso Tem aqui o site da Positivo, no caso positivo, caso inteligente, ponto com ponto BR Ok, lembrando o seguinte, isso aqui vai funcionar com a Alexa Com o Google Assistente E tá também falando aqui baixar pelo app App Store No caso aqui, a Siri não fala de funcionar com a Siri Só fala do Alexa e do Google Assistente Beleza? Então galera, aqui ela vai funcionar na tensão de 100 a 250 watts Ou seja, é bivolt Frequência de 50 a 60 hertz Deixa eu ver aqui Conexão Wi-Fi 802.11 BGM Ou seja, vai funcionar no Wi-Fi 2,4 GHz Não vai funcionar no Wi-Fi, que no caso é o 5, né? Beleza galera, de tudo isso aqui Eu vou fazer a configuração dela Vou tentar filmar aí pra vocês também Fazendo a configuração E vou tá postando aí posteriormente Isso aqui foi mais uma apresentação Do que chegou aqui, tá? Mostrando pra vocês aqui, ó Bonitinho, ó Chegou bonitinho, certinho Bem embalado Foi comprado na Amazon Deixar o link aí pra vocês Isso aqui é o vídeo 1 Vou tentar fazer o vídeo 2 Configurando ela Que não é coisa difícil Tá show? Tá show?